oi e tudo bem hoje eu vou ensinar vocês a como criar letra dourada aqui no campo tá bom você vai criar um design eu vou colocar aqui posto para instagram que é o mais utilizado né então vou colocar aqui feliz 2022 está então vou procurar que um fundo de ano novo no novo você escolhe uma imagem que você acha bacana por essa aqui dá uma ajustadinha aqui beleza então essa é a imagem aí agora eu vou aqui elementos e pra baixo você foi rolar em quadros clique aqui e de você rola lá para baixo sabe que tem algumas letras aqui olha as molduras tá então eu vou pegar as letras aqui do feliz bom então f o e eu deixo tudo mesmo tamanho que eu trago aqui ó espera a linha rosa alinhar o l alinhar aqui agora para cima beleza o i pois eu vou juntar mais perto pra não sobre sair ali e o z aqui tem o abecedário todo e os números tá tá aqui aí aqui no canva você consegue usar essas letras deixar dourado foram outro tipo de letra gente vai ter que usar um outro programa junto tá por exemplo eu usei a letra adams que é uma cursiva que tem aqui né então a gente tem que usar um outro programa pra parecido com photoshop daí pra fazer que o canva ainda não tem essa funcionalidade de tornar qualquer letra dourada aqui ele usa as molduras pra deixar né ou a gente pode por aqui a imagem que quiser não pode por foto sua né porque ele é como se fosse um quadrinho que se pode pôr o que quiser então aqui dois mil e vinte e dois fazer ctrl c do dois né que já tá tudo no mesmo tamanho ótimo agora eu vou juntar aqui e agrupar pra ficar mais fácil de movimentar tá bom aí eu quero deixar ele aí ó aqui embaixo isso agora você vai aqui em fotos vai digitar gold que é o dourado né e daí você procura qual dourados que os alunos esse aqui vai ficar legal não quero eu acho que é um dourado com glitter esse aqui não foi muito apagadão não vê se você testa pra ver qual que vai ficar melhor na sua arte tá isso isso aí você vai arrastando ele até encaixar dentro da letra tá vendo se você soltar aqui ó ele vai substituir o seu fundo então você vai arrastando ele ó como se fosse pra dentro da letra tá daí eu vou arrastando prontinho ah o fundo ficou estranho é só mudar o fundo aqui vamos por aqui ano novo que agora ficou pronto eu consigo até saber melhor vamos ver se aqui não 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 acho que foi legal lembro tudo mais pra baixo tá aí esse dourado você pode criar logo com ele tá certo certo espero que tenha gostado